Kratos. O programa Shadow Marshall tem a honra de ter você, Lucas. Você sabe aonde deve ir. E sabe o que acontecerá se for pego. Você será levado a muralha ao gemado. E com um saco na cabeça. Exibido. Humilhado. Depois executado. Você não tem ideia de como isso é doentio para nós. Forçados a viver com pessoas que destruíram o nosso planeta. E tem pessoas como você, Lucas Killam. Nos julgando. Nos tratando como criminosos. Essa muralha não vai protegê-lo, Shadow Marshall. Marcharemos por ele e dominaremos a sua cidade. Tente. Não será tão fácil quanto da última vez. Pelo comando supremo da senhora Era Vizari. E de acordo com o Estatuto 8 da Convenção da Paz. Por meio deste, sancionamos a liberação e troca de detidos. Para que sejam devolvidos imediatamente. Sancionamos a liberação. Para que sejam devolvidos. Para que sejam devolvidos. weight eram Essaking a O senhor está bem? Por aqui. O senhor está bem. O senhor está bem. O senhor está bem. O senhor está bem. Eles não estão vendo o que eu vejo. As informações falam por si. Eles discordam. Ministro, nós vamos ter que convencê-los. Eu preciso ir. Com licença. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, senhor. É bom estar de volta. Os homens podem gostar do que você fez, mas isso não foi esperto. Você é importante demais para a operação. Droga, você é importante demais para mim. Eu precisei, senhor. Serem capturados era a única forma daqueles homens saírem com vida. Por sorte, tínhamos alguém para negociar. Quem era ela? Codinome é Eco. A chanceler Vizar estava muito disposta a tê-la de volta. Além do fato de ser mestiço, nós não sabemos nada sobre ela. Deixe-me mostrar uma coisa. Eu suponho que você viu isso. As negociações terminaram há alguns dias. O governo está agindo por conta, sem opções. É claro que não vão achar opções. Desde quando nós confiamos em políticos, hein? Esse é meu garoto. Olha, eu sei que estou pedindo muito depois do que passou, mas... Preciso da sua ajuda. Estamos no limite, Lucas. Um passo em falso, isso tudo explode na sua cara. O que eu puder fazer, senhor? Era uma missão de reconhecimento além da muralha. Infiltrado nas comunicações militares, movimentações de tropas, logística. Precisamos de evidências concretas, aí poderemos atacar. O que aconteceu? Não sabemos. Isso foi há duas horas. Não ouvimos nada desde então. Preciso que você vá até lá. Faça contato quando localizar a equipe e tiver informações. Os Helgas sabem que estamos lá. Então a questão é limitar os danos. Não podemos deixar vestígios. Confio em você para arrumar isso. Faça o que faz de melhor. Fala aí, galera. Finalmente chegamos então ao capítulo 2 de Killzone Mercenary. Caraca... Segure... Ah, tá. Pra cima. Pra ver o objetivo, né? Nosso objetivo então é infiltrar-se na instalação de filtragem. A equipe caiu em algum lugar do território inimigo. O único caminho é ir pelo esgoto e entrar na instalação de filtragem. Beleza. Bom, parece que as negociações não vão muito bem entre Vector e Helga, né? Então... Vamos lá. Resgatar alguns amigos, né? Então aquele... Ele foi pego lá. É... Vamos seguir o rato. Caminho do rato. Bom, pra cá não é então, né? Então vamos lá. Vamos seguir o caminho do rato então. Então beleza, galera. Vamos nos infiltrar aqui. Caraca, aquela introdução ali foi... Tipo... Impressionante, né? No mínimo impressionante, cara. Bom, no D-Pad ali eu tenho algumas coisas. O que seria isso? Pra cima tá... É... Coisa da... Objetiva pro lado. Ah, tipo um scan. Ah... Isso aqui é tipo... Como se fosse um sonar praticamente, né? Mas se usar muito pode dar uma descarga... Estática aí e acabar prejudicando, né? Vocês viram que apareceu um negócio ali? Mas deixa quieto. Pulsar aqui é Shadow 18. Estou dentro do prédio. Bom trabalho, 18. Localize e proteja seu mal e pacote de armas. Entendido. Ok, vamos lá então. Cara, mas... Aquela introdução... Tá, pode ser CG e tal... Mas... Nossa, o cara que fez o design ali da cidade... Pô, cara... Uma cidade futurista bem que podia ser daquele jeito, né? Bonito demais, cara. Que que é isso? Paguei um pau no prédio ali... Que não sei se aquilo é tipo... Poderia ser um painel que parece... Tá como se fosse uma água, assim... Se fosse rolar por ali, né? Muito bom, cara. Muito bonito mesmo. Olha a sombra como aqui é bem mais definido... Só que ainda tá... Fim, meio... PS3, né, cara? Montar lá essas coisas não. Não sei qual jogo aí que eu tava vendo as sombras... Estavam bem mais detalhadas. Achei que no Killzone estariam mais. Espere resistência do inimigo. Use o seu eco tático para avistar os perigos. Tenha cuidado muito. Pulsar. Camp desliga. Pelo menos por aqui tá de boa. Epa! Parece que por ali é meio difícil a gente passar, né? Então acho que eu vou por aqui. Beleza. Olha só a câmera ali pega bem na entrada, né? Não tem como passar ali não. Segurar um tempo, né? Ixi, caraca. Robôzinho ali. Vamos por aqui também acho que não rola, hein? Tá. Vamos ver por onde a gente pode ir nessa bagaça aqui, né? Mas tem que segurar meio ruim porque eu tenho que tirar o dedo da analógica aqui que faz a movimentação, né? Ah, vamos que vamos. Tomara que aquele robôzinho não nos pegue. Não sei bem pra onde a gente ir. Será que a gente desce aqui? Acho que não, né? Vou ir um pouquinho mais pra frente aqui. Não tem nada aqui. Robôzinho vai me pegar já já, cara. Tô até vendo. Vendo a merda. O que é? Vamos pressionar uma vez. Ah tá. Está ali o nosso objetivo, né? Então acho que vou usar esse trequinho aqui pra ela não... Ai, ai, ai. O lego tá... Tá. Não sei, cara. O que ele indica? Ah, tá ali. Agora se mostrou um cara. Tá de costas, né? Oh, caraca. Eita regaço. Putz. Me viu. Beleza. Tá certo. Eita nóis. Tá, mas acho que eu tenho que ir atrás desse trequinho aqui. Vamos ver. Acho que ele não pega lá mesmo, né? Será que é isso mesmo? Será que ele não viu? Ah, mas não tem... Oh, maldito. Toma a facada no meio das colunas. Ah, posso subir aqui também, ó. Aqui seria bem mais fácil. Não passamos de qualquer forma, mas ali no meio seria mais fácil, né? O quê? Esqueci de usar o eco aqui. Não posso pegar a arma dele, cara. Pelo menos uma arminha aí, um silenciador, pá. Cadê a tecnologia dos VEC que tá aqui? Dos VSA. Vamos abrir essa porta aqui, então. Beleza. Pelo menos a gente tem uma faca Guinsoo daqui que... Pelo amor de Deus, né? Mas que estranho. Essa torneira sai leite, cara? Tinha que sair água? Mas enfim. Vamos continuando aqui, então. Realize um ataque corpo a corpo. Ah, rapidamente. Para arremessar a faca. Então ele joga a faquita no maluco. Ai, caramba. Realize um ataque corpo a corpo e pressione... Arremessa para... Ah, que mentira, velho. Que mentira. Não dá para dar... Ah, vamos ter que ir para o Jerônimo mesmo. Caraca, mas os caras têm ouvido assim... Pô, acho que ele deve ter sentido o meu Ki, né? Não é possível. Aquele comandante Helgan lá, careca. Parecia o Kratek. Né? Do Killzone Missionary lá, cara. Será que é ele? Olha o dossiê, velho. Vixi. Casa caiu. Não tem um irmão, né? Ué. Ah, tá. Tem uma porta aqui. Inimigo. Ah, tá. Pensei, pô, aí também, né? Não tem mais opção. Esse é o OWL, um drone, né? Droga. Para acessar o recurso, você deve configurar um dos quatro modos de OWL. Tá. Quer? Desliza aqui assim. É, estou deslizando, essa desgraça. Tá. Toque L1 para acender, para dar o comando. Aqui. Ah, tá. Funciona bem. Mas o que cada um faz mesmo? Ó, é legal, cara, usar o controle tátil aqui para fazer isso, hein? Muito bom mesmo. Mas vai ficar isso aí mesmo na tela e... Como que é? Fulsar Shadow 1-8. Primeiro pacote localizado e protegido. Na rota para o segundo pacote. Ok, 1-8. Seu suprimento de munição deve estar por perto. Nossa, eu peguei a arma do nada, né? Nem fez o movimento de pegar, tipo, pá, apareceu. Tá, só isso. Tá, é encontrar informações, resgatar, resgatar, objetivo, nananã. Tá, vamos lá então. Sem munição. Sem munição. Que valor. Quero ir para a faquinha lá, mano. Como que faz só para ficar na faquinha? Nossa, que isso? O que ele fez? Ah, troca a mira. Hum, interessante. Você vai apertar o D-pad para baixo aqui, né? Tá, mas e aí? Acessou esse treco aqui. Bom, não tem como tirar esse raiozinho daí na frente, não? Para subir aqui, mano. Caraca. Onde tem que ir nessa birosca, velho? Pegar carga na área de munição, velho. Tá mais para frente ali, mas... Ah, consegui subir ali meio na gambiarra. Beleza, então. Nossa, que foda, velho. Porra, onde está entrando a ponta ali? Eu nem vou falar nada, né? Vai que é... Ué, não dá para a gente dar o ataque supremo aqui de faca. Espera aí. Vou fazer um scan aqui rapidão. Só para marcar os caras. É incapaz de reanimar, nananã. Ah, o cara comemorando, que trouxa. Tá, pessoal. É tentar pular em algum lugar estranho aqui. Vamos ver se pular ali adianta alguma coisa. Ah, eu estou vivo ainda. Vou dar uma facada nesse aqui. Vamos ver se ele taca outro lá. Eita! Olha a shuriken ninja. Agora temos munição, hein, galera. Agora vai, hein. E isso aqui? Vou mandar o trequinho invadir. É dos ISA isso aí, cara. Não é estranho, né? Aquela ponte entrando no fuller box. Ai, meu Deus. Caraca, olha o brilho do sol. Que foda ali. Caraca! Nossa, impressionante essa parte, hein. Tem que descer aqui. Mas não tem como tirar esse negocinho piscando na minha frente aí, não, velho. Tem que sumir, sim, na moral. Não! Ui, caramba. Quase que eu me mato ali. Desise para a direita, para... Né, né, né. Hã? Desise para a direita para definir o cabo suspenso. Mas... Pra onde? Caramba, onde que ele quer que eu acerte? Ah, tá. É para baixo. Belejinho, então. Tem um maluco na torre ali. Vou dar uma escaneada de leves, né, galera? Será que ele vai ver a gente ali, né, mano? Então, vou mandar o trequinho pegar ele. Não, não é isso, não. Beleza, ele desdorteia o cara, né. É, já deu bosta. Toma a facada, seu merda. Bom, eu vou ficar com essa arma aqui mesmo, cara. Valeu. Ai. Deu esquema eletromagnético lá. A estática. Puta, deu bosta. Vai ver que era essa bomba aqui que o alarm que cê está falando. Tá bonito. Vamos correr, vamos correr. Ai, Jesus. Como é que é absurdo? Nossa senhora, velho. Ai, droga. Failou. É, cara. Estou vendo que vai ser fora para caralho, hein, pessoal. Então, paciência aí. Paciência aí. Para me reanimar, cara. Eu não queria ser reanimado, não, na moral. Eu queria começar de novo. Vamos ver se está de adrenalina aí. Ah, os caras vazou? Caraca. Eu revivo. Pior que eu nem sei para onde está o meu objetivo, velho. Cadê? Ai, beleza. É só apertar o de pé de uma vez para cima, né. Beleza, vamos lá. Com cautela. What the hell? Alguém me viu? Não. Esse som está me trolando, então. É isso mesmo, produção. Caramba, mas é um lugar muito vasto, assim, para eu ver, quase. Mas, caralho, esses barulhinhos aí, dá um gelo na espinha, né. Estou no local da queda. Status da tripulação. Três mortos em ação. Eles foram examinados. Parece que morreram com a queda. Os outros não podem estar longe. Encontre os seus. Lembre-se muito. Sem vestígios. Destrua a nave. Impulsar, carbo, desliga. Beleza, segure para destacar objetos no ambiente. Fala sério, velho. Caraca, essa parte é tensa mesmo, hein. Bem que eu sei de falar. Mas, não sei, cara. Eu estava de boa analisando o perímetro ali e já tomei no Furrybox. Nossa, cara, nasci na merda aqui já, né. Vamos correr para cá. Só que aqui continua até refazer a parada aqui. Porque ele simplesmente desistiu. É isso mesmo. Eles foram examinados. Parece que morreram com a queda. Os outros não podem estar longe. Então, Trius, lembre-se muito. Sem vestígios são os seus. Estrua a nave. O sarco desliga. Mano. Verifique o setor. Que coisa absurda. Fala de trás. Fogo de dificuldade dele. Cara, é muito absurdo isso, né, cara. Eu estava ali de boa. Esse cara aparece do nada assim. Como que eu vou fazer, então, a investigação? Olha essa câmera lenta. Que massa. Tá, beleza. Então, vamos eliminar todo mundo aqui, galera. Porra, mano. Mas está vindo uma galera considerável aí. Ah, sem munição. Está de brincadeira comigo. Bom, pelo menos conseguimos eliminar os caras daqui, né. Está tranquilo. Ver se tem alguma coisa aqui na queda. Não, parece que não. Ele fala para eu apertar aqui. Que caralho, hein. Mano, não dá nem para brincar aqui e ver o perímetro. Vamos mandar invadir essa bagaça aqui. Oh, meu Deus. Ai, caramba. Estou com essa arma, droga. Passei por cima da pistola. Cadê? Estou achando que é a BF que troca o kit inteiro, tá ligado? A 12. Não, acho que essa aqui ele não tira nem fodendo. Pelo que está parecendo. Deixa eu ver aqui. Cadê mais algum presunto sadia? Dá para pegar? Que absurdo. É, não troca não. Essa aqui fica para sempre. Então tá. Vamos embora com essa aqui, então. Onde está o nosso objetivo? Cadê o nosso objetivo? Deixa eu ver aqui. É, três corpos parece que morreram com a queda e tinha uma tripulação de seis. Então os sobreviventes devem estar escondidos aqui por perto. Vou conduzir uma busca. Tá. Quer saber onde está o meu objetivo? Vamos ver. O que é isso? Munição? Opa. Granada? Era munição mesmo. Então beleza. Bom, o objetivo então não quer aparecer quando aperta uma vez assim, é, para cima. Porque a gente tem que rondar a área, né? Para achar os sobreviventes. Então é isso mesmo que vamos fazer. Tô. Vamos então procurar. Eles podem estar dentro desse prédio aqui, né? Seria o primeiro lugar que eles correriam. Ou não, né? Ah, esse só é aí que o bicho pegou. Ou não, né? Jogo troll. Beleza. Pensei que ele ia dar um super jump, só que não. Ele só correu. Bom, beleza galera. Deu um pulo gerônimo ali e caramba, viu? Então não é o pulinho que a gente tem que fazer, né? Então beleza. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma zoiada aqui, não. Beleza. Acho que eu vou lá para a ponte, galera. Mas antes vamos dar uma zoiada ali então. O que tem para lá? Que é nozes, né? Vamos ver se dá certo usar o rapel nosso de cada dia aqui. Antes acho que eu vou descer mais aqui, né? Aí, beleza. Ok. Tem nada vezes nada aqui. Nossa. O que foi isso? Nada aqui. Descer mais um pouquinho aqui. Opa. Mais munição. Pacote. Breno. É que caramba. Vamos dizer que tem um predador aqui. Caraca. Que medo, velho. Quero voltar para lá. Olha o cara aqui, mano. Caraca. Que coisa absurda. Acho que vou pegar esse sniper dele, né? Oiá. Bom, aparentemente não é para cá então que a gente tem que sair, né, galera? Bom, deixa eu subir mais um ali para a gente fazer o rapel de volta para lá. Vamos em direção à ponte então. Espero que não tenha mais ninguém aqui. Tentar investigar onde está o pessoal, né, cara? Vamos ver aqui para trás. Não dá para ver. Está tudo pegando fogo. Vou usar a escada. Espero que isso aí não exploda na minha cara. Bom, é verdinho então deve ser do bem, né? Olha o preconceito contra o vermelho, mano. Olha os caras aqui, ó. Ué, queria ver o trequinho aqui. Tem uma nave no bunker. Nós podemos pegá-la. As armas A em cima da represa vão nos destroçar. Continuem, rapazes. Pulsar Shadow 18. Informações e equipes seguros. O inimigo tem armas comprometendo nossa saída. Proceder com neutralização. Câmbio. Certo, oito. Só faça isso ou funcionar. Sim, senhor. Câmbio, desligo. Vou plantar os explosivos. Fique na posição e mantenha contato. Entrarei em contato. Ok, então. Vamos lá então. Ué. Outra parte parecidíssima com aquela ou é aquela parte mesmo? Não, é parecida só. Parecida igual ou semelhante. A gente tem que levar eles de volta, né? Como é? Galera. Não, eu vou sair por aqui, né? Que aí eu vou voltar e nem deve ser aqui. Então vamos por aqui. Dá um jeito de atravessar lá, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se dá pra usar o rapel louco. Então é isso que eu temia. Não dá pra usar aqui. Não dá pra gente subir, talvez. Deixa eu ver. Que coisa absurda. Ah, agora dá pra usar. Vou dar uma verificada aqui, né? É, a parte que a gente tava mesmo, cara. Mas que coisa absurda. Ué. A gente entrou na escada e acabou parando abaixo disso aqui, cara. Sério mesmo. Isso tá de brincadeira comigo, cara. Pensei que fosse o outro lado de uma ponte parecida com essa, sei lá, que dividiu. Mas é a mesma parte, cara. Foda, hein? Cadê você? Morreu tudo? Tá, vamos ver aqui. Colocar C4 pra explodir a nave. Impressione isso aqui. Ah, tá. Modo de longa distância. É o que troca, né? A gente vai ter que atirar no C4, mano. Não tem tiro remoto essa bagaça, não? Sei lá. Por que que ele tá falando da mira agora, né? Mas vamos lá, então. Nosso próximo objetivo tá lá na frente. Então vamos lá. Mas só tá falando, então, né? Que a gente vai ter que dar uns tiros... Opa. Ixi, tem pra lá também, cara. E agora? Bom, vamos ali primeiro. Ai, ai, ai. Ai, cacete de agulha. Ué, não tá atirando? Bagaça. Ai, meu Deus. Não entendi agora essa arma, hein? Na moral. Beleza, vamos lá. Ué, cadê o maluco que tá com mira laser nessa ponta aqui? Ah, legal, cara. Esses FPS agora tá mais aberto, né? Que estilo Crysis. Fazia antes. Mano. Caramba, esses lasers que estão me deixando doido, mano. Caraca, tá mal não, hein, pagode. Vamos lá. Meu Deus, tamanho do precipício aqui. Ah, fala sério, mano. Lucão noturno. Toma, mano, no meio da orelha, filho da mãe. Tem que lembrar bastante a Barret, né, cara? Foda a barra. Opa, inimigo à vista. Headshot. Puta. Cadê o outro? Ficou com medinho? Caramba, mano. Tem que ir em 300 mil lugares. Ó, vou cobrar um cachê maior depois, hein? Ok, então, vamos lá. Opa. Não, apertei sem querer esse aqui. Era pra pôr pra esquerda no Toadpad e... Opa. Não, não, não vai quebrar no computadorzinho não, viagem. Onde, 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 onde? Caraca, ouvi o barulho da esquerda, velho. Coisa absurda essa. Panaca. Cadê o Adriano? Tá, peguei. Munição. Onde está o nosso objetivo aqui, então, hein? Nossa, eu juro que eu vi uma pessoa aqui, cara. Vamos ver se tem mais... Adrenalina? Não? Não tem? Não dá pra usar mais? Bom, dá só pra gente atravessar aqui, mas acho que não vai dar em lugar nenhum interessante aqui. Olha nisso, deixa eu ver esse negócio aqui. Ah, tem que carregar. Por isso que eu tava achando estranho, cara. Tava apertando pra atirar lá e não atirava. Caraca. Tem que apertar e segurar, então é isso. Noob é foda, né, galera? Tá, não consegui achar o objetivo embaixo, então tá em cima. Caramba, tem que subir mó. Eita, vermelho é do mal, né, galera? Deve ser tipo Claymore isso aí, né? Opa, já destruiu outro ali também. Pegar jornal. A chanceler Vizari aprovou a construção de mais de 10 mil fortificações armadas ao longo da... Tá, cara, mas cadê a merda do pit? O início da construção está definido para a última semana, na muralha de 60 metros. Ah, apertei o de... De pede de novo, cara. Mancada, tá ligado? Tá, então foi o objetivo, né? Desativamos esse treco aí. Opa, aqui tem uma adrenalina ali que eu gastei de idiota, né? Vamos para o próximo objetivo, então. Vai estar 14 metros ali no... Então os caras destruíram o meu equipamento ali quando ele estava fazendo um esqueminha. Opa, para cima. Ah, merda, vem em cima. Mas esse aqui, vamos lá, robadito. Robo as informaciones. Ou sei lá se é só para destruir. Ah, tá, alarmes desativados. Opa. Ah, peraí. Vou usar essa arma aqui. Eita, priu lá, isso aí vai explodir. Ah, ah. Olha lá, equipamento que atira. Da hora esse aí, cara. Ih, se fodeu. Tá, nosso próximo objetivo, então, está 240 metros aqui. Vamos lá. Viemos primeiro nesse aqui, né? Parecia mais fácil. Agora vamos no outro. Eita. Ah, lá dando cambalhotinha, tadinho. Está achando que vai desviar das balas. Tá bom. Você está assistindo muito filme de ação, cara. Só te digo isso. Ninguém detectado por aqui. Porra, mano. Que negocito troll, hein? Ah, detectou ali, né, velho? Ah, detectou ali, né, velho? O que? O que? Uhul. Pegou ele aí? Sai daqui, trouxa. Próxima vez, tiro o laser dessa arma. Tranquilo. Nossa, nosso objetivo está ali, mas... Tipo... Como que eu vou entrar ali, hein? Alguém pode me dizer? Esse aqui eu acho que não vai subir, cara. É só descer. Não faço nem ideia de como que eu vou entrar ali, cara. Será que tem alguma passagem por baixo? Putz, mano. Hum, acho que dá pra ir por aqui, então. Eu acho, né? Só acho. Saí aqui, acho que já era, né? Então todo cuidado é pouco, mas vambora. Com pressa pra ver. O que a gente vai encontrar lá? Beleza! Olha só! Olha a trap, a trap bino. Tá, e agora, mano? Ah, tá. Dá pra ir por aqui, tranquila. Vamos lá. Subindo a montanha. Epa! Tá falsa isso aí, hein? Nossa! Pensei que não ia dar, cara. Confirma que está colocando os pulsivos nas armas a ar. Entendido, pulsar. Comandar um drone lá. Hora de alcance. Bom, se dá pra abrir aquela porta ali. Não. Putz. Shunobi. A gente não tem muita opção de stealth aqui, né, cara? Então, o negócio é partir pra bala mesmo. Eita, caramba. Cai aqui de novo. Ah, onde é que buraco? Vamos pra hackear isso aqui. Já tá do nosso time. Sei lá. Ah, sim. Agora sim. Colocando a C4. Essas armas antiaéreas aqui, né, cara? Muito foda. Olha. Caraca, imagina só. Pulsaram oito. Podemos sair em dez minutos. Câmbio. Ok, muito. Reconhecimento. Vocês me ouviram? Estou indo pra nave agora. Qual é a sua localização? Estamos a caminho. Vá logo pra lá. A nave que a gente foi, mas e agora pra gente descer daqui? Oh, no man. Agora dá pra gente usar o nosso esqueminha lá, né? Opa. Sentindo o Homem-Aranha do futuro aqui, cara. Então vamos voltar pra nave aqui e depois... Como é que nave? Nave destruída lá que não dá pra fazer mais nada com ela. Deixa eu colocar aqui, né? Não deve ser essa nave. Caramba, cadê o negócio do objetivo? Ah, tá. Pra lá. Aí, tá vendo, ó. Correr até lá. Pra ponte que entra lá atrás do caminho. Caramba, tá muito longe pra atacar meu... Caramba, tá muito longe pra atacar meu... O meu drone lá. Que cacete! Doze nas minhas costas, não pode... Mas vamos lá, galera. Vamos arregaçar tudo aqui agora, hein? Putz! Tá de boa. Vamos ver aqui no meio, né? Tá saindo mais alguém. Um presente pra vocês aí, mano. Tem mais ninguém aqui, tá ligado? Que cacete. Vamos ver aqui. Por... tá aqui parece que tá limpo né mas não sei bem para onde tem que ir aqui mas tudo bem vixi aí é foda aí os cara pelou em beleza tem que defender essa parte aqui para galera poder vir né tranquilo então e aí e aí e aí e aí e aí e aí ai agachado aqui mas não adianta muita coisa e aí e aí e aí e aí e o escudo também né que eu não uso e começar a usar cara e aí não mas não sei algum puto não ficou ali para estourar tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora quando estão tudo juntinho assim ó beleza né toma história isso trouxa e aí 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 caraca não 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 aí é foda aí é foda aí jesus e aí 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 o cara quando que a nave chegou ali que eu não vi cara será que eles falaram e eu não vi e aí e aí E aí e vamos subir então caramba cadê a passagem a nossa bicho pegando lá em beleza vamos lá galera vamos defender com tudo aqui Toma nem vou sair dessa bosta Ah tá precisando de umas granadas em galera só que não dá a granada que droga é bem esse que eu quero usar não né deixa eu trocar aqui essa nave aqui mano essa que a gente tem que usar não eu não entendi bem aqui que ele falou cara será que tem que consertar a nave é isso ou tá em fase ainda vai suspender mais ali Ah tá sobe mais aqui ó que agora vai Ainda não tá pronto não tem que defender mais aqui então E aí galera e a nave aí como tá E aí E aí E aí E aí já pode sair agora agora sim E aí E aí Bora 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 E aí Nossa explodiu a C4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí